Aqui, gente, nós vamos falar da promoção A Casa dos Sonhos, porque temos novidades, já temos local, já temos aí onde vai acontecer a festa da final, daqui a pouquinho todos os detalhes da promoção A Casa dos Sonhos. 7 e 4 a gente fala agora sobre oportunidades, porque mesmo com a economia em expansão e a baixa taxa de desemprego, Mato Grosso do Sul enfrenta um desafio significativo, a falta de mão qualificada e não qualificada também no setor de celulose, mas em outros segmentos também. É por isso o motivo que a Casa do Trabalhador está oferecendo vários cursos profissionalizantes. Acompanhe. Diversas empresas têm enfrentado dificuldades para preencher vagas em Três Lagoas e em várias cidades do Estado, desde funções que exigem alta qualificação até cargos mais braçais, como no plantio de eucalipto. O comércio também tem sentido muito a falta de mão de obra. Em resposta, o governo estadual tem oferecido cursos profissionalizantes em parceria com os municípios. Em Três Lagoas, os cursos terão início na próxima semana, como destaca Jacira de Lima, captadora de vagas da Casa do Trabalhador. Nós estamos com bastante novidade na parte da qualificação, até empreendedorismo. E nós vamos começar na segunda-feira, no dia 2, já com preparo de pizza. São 20 vagas, a pessoa que estiver interessada pode nos procurar aqui na Casa do Trabalhador, faz a inscrição através do link. Mas é muito importante que o aluno esteja no dia, no local marcado, no primeiro dia de aula, para já fazer a matrícula e já assistir a aula. Esse é um curso totalmente gratuito, a partir dos 16 anos pode estar fazendo. E ao final do curso vamos pegar o certificado. Além deste curso, que inicia na próxima semana, outros serão oferecidos a partir do dia 13. Aí depois nós temos para o dia 13 do 9 até o dia 3 do 10, é o de técnicas de curtilagem e maltação. Depois temos marketing pessoal, atendimento e recepção de hospitalidade, que seria para camareiro, né? Para a parte de hotel, temos também o de processo de logística, estoques e compra, que atende os mercados, padarias, né? Cuidar de estoque. Tem para garçom, né? Que vai trabalhar em bares, restaurantes, similares. Cortes de cabelo masculino, design de barba. Que esse aí já vai para o mês de novembro. Então, no decorrer de setembro até dezembro, nós temos vários cursos que são no mínimo de uma semana, né? Que dá para a pessoa concluir, pegar o certificado e ajudar para fazer uma renda extra ou para empreender. Às vezes a pessoa tem interesse de montar o próprio negócio, já é um começo. E aí é um programa do governo, né? MS qualifica. E lembrando, quanto maior for a procura, maior vai ser o investimento para o próximo ano, né? O pessoal está vendo, o governo vê que está tendo procura em Três Lagoas, o trabalhador está interessado. E aí eles vão aumentando a possibilidade de novos cursos, novos empreendedorismo, dá para fazer várias coisas. Todos os cursos de qualificação profissional vão acontecer aqui na Casa do Trabalhador, no período vespertino. A adesão, no entanto, tem sido menor do que o esperado. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, por exemplo, registra baixa demanda para alguns cursos oferecidos. Isso é uma procura muito pequena ainda. É um curso bom, são todos pelo Sistema S, todos têm certificado, todos temos aula prática. E é uma pena, porque há um tempo atrás, né, quem tivesse interesse num curso desse tinha que pagar e não era barato. Então a gente disponibiliza gratuitamente, totalmente gratuito, uma semana toda de curso, dá para tirar as dúvidas. Podemos solicitar novos cursos também, olha, eu tenho interesse nesse, a gente pode montar uma agenda de interesse. E enfim, está tudo na mão da população, né? Eu acho muito interessante que é um investimento neles mesmo, às vezes tem um filho, um parente que está desempregado, vai se qualificando para a primeira oportunidade, ele está pronto para voltar ao mercado de trabalho, para empreender, fazer a sua renda, né? Para atender a demanda de vagas em Mato Grosso do Sul, o governo do estado implantou o projeto OMS Qualifica. A Ajacíria destaca a importância dos investimentos feitos pelo governo na área de qualificação profissional. Isso, tem bastante, tem olhado assim, com bastante carinho, né, para a parte da qualificação profissional. E é uma coisa assim, inédita por aqui, né? O pessoal fala que tudo para ter um bom curso, precisa ser aqueles cursos longos e caríssimos. E isso não é verdade, o OMS Qualifica está aí, para garantir que vamos qualificando cada vez mais pessoas, né? E estamos aqui, aguardando o trabalhador que esteja em interesse, né? Queira tirar algumas dúvidas, a casa do trabalhador está à disposição. E é isso, só nos procurar aqui, das 7 às 17 horas. E é isso, só nos procurar aqui, das 7 às 17 horas.